Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Neto De volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Minecraft E dessa vez, cara, olha aqui que tem o que aconteceu, cara Fomos invadidos Temos uma invasão, rapaziada Eu vou me preparar para a batalha Tá? Porque o bagulho vai ser louco agora Deixa eu ver se eu acho o escudo Vamos lá, rapaziada Lembrando que Eu estou com bastante XP já pra Fazer a nossa bota Certo? Eu não quero gastar essa armadura Então eu vou assim mesmo E aí, cuzão Vamos, vem Foi Cadê? Cadê o outro? Não tem mais? Cadê? Estou brabo no bagulho Cadê? Não tem Foram embora, né? Fugiram? Covardes Mas enfim Se aparecer mais alguma invasora Que eu vou estar preparado Eu terminei em off A nossa piscina Né? Eu só coloquei Fiz um Um bagulho aqui Uma fontezinha Fiz um trampolizinho aqui Certo? Só que É... A gente vai ter que decorar isso aqui, cara Porque tá muito vazio Né? A gente vai precisar fazer uma Uma escada aqui Pra ficar um bagulho bonito Tô pensando em tirar Essa plantação de cana daqui E fazer em outro lugar Tá? É... Mas enfim Vamos lá Vamos fazer essa Essa parada É... Eu tô pensando Em pôr areia Aqui Por quê? Se eu colocar Madeira A madeira vai pegar fogo Por causa da lava Entendeu? Agora Ou é pedra Ou é madeira Tá? Madeira não Areia Então vamos dar uma olhada Aqui Nas pedras Que nós temos Vamos dar uma olhada Aqui Pra ver Nas pedras Que nós temos Pra... Por ali Temos esse Temos granito O granito Ele faz Aquela pedra Lisa Que a gente usou Vamos ver aqui Ahm Terra Pota Não Cascalho Não Cobblestone Cara O cobblestone É o que mais A gente tem Então Provavelmente Seja o que a gente Vai usar Mesmo Mas Stone Não fica legal Naquela região Acho que O cobblestone Fica mais maneiro Então vamos Colocar aqui E vamos Vamos fazer isso Deixa eu Só guardar Esse escudo Esse escudo Aqui Me atrapalha Muito a visão Não curto Muito Não Vem cá Mas eu vou Ficar com a Minha espadinha Aqui Braba Pra Se precisar De estar armado No bagulho Tem o pá Tem o apá Vamos nessa Vamos fazer Essa parada Agora Tem que tomar Cuidado Que essa Aqui É direto Na lava Tá ligado Vamos lá Vamos começar Aqui A tampar Tá escurecendo Já Então Tem que ser rápido Aqui Eu vou Cavar Toda Essa região Aqui A gente Completa Com pedra A gente vai Decorar Isso aqui Eu vou Colocar Mais Mesas Algumas Outras Coisinhas Beleza Deixa eu Dormir Deixa eu Dormir Pra Pra Ficar dia Logo De uma vez E A gente Trabalhar No claro Vamos lá Nossa Passou com o Raulzinho Aqui Tá Bem Temos Aqui Alguns Cabalos Pá Alguns Outros Bichos Sumiram Infelizmente Ovelha Temos Só Duas Então A gente Vai Ter Que Dar Uma Multiplicada Nela Também Enfim Vamos Trabalhar Aqui Agora Eu Acho Que Eu Só Vou Fazer Isso Aqui Nessa Região Aqui Vocês Podem Ver Que A corrente Eu Consegui Parar Na Maioria Da Piscina Né Água Escorrendo Em Alguns Lugares Não Tem Não Tem Como Eu Não Consegui Pelo Menos Tá Vamos Decorar Isso Aqui Agora Quebrou Picareta Picareta Pá Vamos Na Mão Mesmo Que Falta Pouquinho Não Vou Fazer Outra Não Eu Tô Achando Que Eu Só Vou Fazer Nessa Região Nessa Região Aqui Alguma Decoração O Resto Eu Não Vou Fazer Não Pronto Vamos Lá Show De bola Rapaziada Olha aí Ficou bonito Cara Ficou até que Legal Isso aqui Vamos Quebrar Isso aqui Só pra Ficar Uniforme Agora Eu Vou Fazer Umas Escadinhas Aqui Pra Fazer A Entrada Deixa eu Lá Fazer Rapidinho 40 Vamos Vamos ver Se vai Dar Se der A gente Consegue Mais Depois Isso aqui Eu acho Que eu Vou Acabar Até Cavando Aqui Tá Ligado Vamos Completar Aqui Isso Aqui Assim Pronto Pronto Tá Feito Rapaziada A área Aqui Está Feita Agora Eu vou Pegar Madeira Pronto Não É Tirar Essas Flores Aqui Colocar Em outro Lugar Colocar Aqui Por Enquanto Deixa eu Pegar Madeira Agora Pra Fazer Algumas Coisas Aqui Estou Pensando Temos Algumas Madeiras Deixa eu Fazer Aqui Algumas Disso Aqui Seis Eu Quero Aquele Isso Aqui Eu Tenho Cerca Aqui Cerca 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 Eu Não Tenho Aqui Cerca Eu Não Tenho Deixa eu Ver Se lá Embaixo Eu Tenho Cerca Tenho Duas É Muito Pouco Cerca Tem mais Algumas Aqui Que eu Fiz Cerca Cerca Mesmo Não Tem Né Aqui Tá vazio Cerca 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 A gente vai Precisar De palito Um pouco Cerca 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 A gente vai Fazer Esta Parada Agora Eu Tô Comendo De pôr Madeira Ali Por causa Da lava Tá ligado Mas eu Acho que Eu vou Pôr Um bloco Pra trás Não vai Ter Aqui A lava Tá aqui Se eu Colocar Aqui Mais ou Menos Não tem Muito Problema Esfreguiçadeira Pá Fazer Mais Uma Fazer Mais Uma Aqui Show Top 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 Agora A gente vai Fazer Umas Mesas Aqui Por Exemplo E Aí Pega Isso Não Rapaz Machada Machada Eu tenho Machada Deixa Eu Pegar Aqui As Places Replace Coloca 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 Show 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 Deixa eu ver Como tá Aqui de cima É Não tá ruim Mas também Não tá tão bom Não né Pra falar a verdade Mas vai Vai ficar Vai ficar por assim A decoração Caras Vai Três Figueçadeiras Mesinhas Pá Eu queria Ver 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 Palmeiras Aqui Não faço ideia Como que faz Mas eu acho que por enquanto Tá bom assim, tá bom, tá legal, sabe Pra ficar Pra descansar um pouquinho Beleza e tal Tá Vamos ver o que mais Do outro lado ali eu acho que tá legal A paisagem, não vou mexer E aqui tá bacana, cara Tá bacana Tá bem bacana Esta paradinha aqui Feito isso Eu preciso pegar mais dois levels Pra Fazer a nossa Bota encantada Que eu tô há bastante tempo pra fazer e acabo não fazendo Porque eu nunca Tenho a XP necessária, eu tô com quase Falta pouco, eu vou aproveitar Aqui e dar uma Uma comidinha aqui Pros bichinhos Tá Vem vaquinha Vai, come um pouquinho Vaquinha Porquinho Vem porquinho Come um pouquinho Eu quero a ovelhinha Ovelhinha Vai 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 Vai